A bike é uma paixão para a Alane, mesmo depois de ter sido atropelada enquanto pedalava no ano passado. Quando eu vi o farol do carro vindo da minha direção, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu pensei isso na hora, sabe? Eu fiquei três meses sem pedalar depois do acidente. Toda vez que eu falava, eu ia, eu arrumava uma desculpa na hora, falou, não vou. Me dava a sensação ruim, aí eu falava, não vou. Aí eu inventava histórias para os amigos, sabe? Ai, não vou, a gente tem compromisso, mas era medo mesmo de ir pedalar. A Alane venceu o medo, mas entrou para uma estatística assustadora de acidentes envolvendo ciclistas em Goiás. O estado foi considerado o mais perigoso para quem quer andar de bicicleta, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Foram 1.251 acidentes em 2021, um aumento de 101% em relação a 2018. Em números totais, Goiás está atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, que ocupam primeira e segunda posição, respectivamente. As mortes também preocupam. Em todo o país, somam quatro por dia, provocadas por acidentes envolvendo carro e bicicleta. Falta consciência e respeito dos motoristas. Dá um medinho quando passam os carros perto, caminhão? Dá, dá. Geralmente não tem o hábito de ver como um veículo. Passa bem rente, encostado, é arriscar mesmo. Tem também a falta de investimento do poder público. É tanto problema que é como se o ciclista tivesse que se equilibrar na sorte todos os dias. Para se ter uma ideia do quanto é pequeno o investimento, em Goiânia, por exemplo, uma cidade com mais de um milhão e meio de habitantes, nós temos apenas 88 quilômetros de ciclovia. É pouco. Manuel, que usa a bike para trabalhar e ainda levar os filhos à escola, tem medo. Às vezes a gente para no canto, os carros passarem, para depois a gente seguir em frente. Dá medo? Um pouquinho. Mas não tem jeito? Mas não tem jeito. De ônibus demora demais, aí o jeito é ir de bicicleta mesmo. É por essas e outras que a Alane prefere sair da cidade para pedalar com tranquilidade. A melhor opção agora é essa, trilha. Que aí não tem carro, se eu cair é porque teve algum pau, que não tem nada a ver, né? Então é bem melhor. Ninguém te atropela. Exatamente.